Ó gente, amanhã aqui vai acontecer o primeiro pré-carnaval do bloco, com o bloco Égua Fuleira, aqui na Vila Bethânia. Então ó, traga um quilo de alimento e aí você troca por um copinho pra tomar caipirinha a noite todinho. Um beijo grande pra vocês e vai ser um sucesso. Na rua José Camelo. Ah, na rua José Camelo, viu? Começa às 18 horas. Valeu, até lá. Valeu, Almi.